Durante uma ação de combate a furtos e roubos de celulares no Nordeste Mineiro, dois homens foram presos como suspeitos das práticas criminosas. Diversos aparelhos foram apreendidos. A Alessandra está de volta para detalhar isso para a gente. Foi em Araçuaí, né Alessandra? Isso mesmo, Nico, foi em Araçuaí. A Polícia Civil da cidade já havia fazendo investigação há um tempo e identificou o modus operandi, ou seja, como agia esses dois suspeitos, dois homens de 42 anos, ambos com 42 anos, suspeitos principais de cometer os furtos a pessoas transeúdes e roubos a casas e também lojas desde 2022. Essa situação vinha acontecendo na cidade. E a polícia identificou também que esses homens agiam sempre durante a noite e com muita violência e muitas agressões. Aí o que aconteceu? Cada um deles, Nico, de acordo com essa investigação da polícia, tinha uma responsabilidade ali dentro daquela forma de agir, né? Dentro desses delitos. Um deles agia mais com abordagem a mulheres e adolescentes, praticando os roubos de celulares. Na visão deles, as mulheres e adolescentes seriam as vítimas mais fáceis, né? E o outro homem, ele ficava a cargo de roubar casas e lojas, especificamente. Um deles foi preso apenas, o que roubava, o que praticava os roubos, ele foi preso numa área rural de Araçuaí e parte desses materiais, desses objetos roubados, foi recuperada pela polícia. Aí também, Nico, a polícia vai continuar nessa ronda aí, nessa busca por esse outro homem, até que isso tudo seja elucidado e dê uma resposta à sociedade e acabe com essa quantidade de crimes que vinham acontecendo aí na região de Araçuaí, Nico. E aí, né, Alessandra? Paz para Araçuaí, né? E viva a ordem social, né? É a paz social, assim que se diz.